Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, meus amigos, estamos aqui no nosso Blocks Fruit, meu parceiro. Na minha contínua, a gente vai pegar tudo aqui no Blocks Fruit. E, meu doutor, pra quem não viu o vídeo anterior, mano, a gente conseguiu aqui o nosso hack do armamento, meu parceiro. Agora nós estamos aqui boladão, tá ligado? Quero ver quem é que vai feitar nós aqui agora, meu parceiro. Com esse hack do armamento, mano, a gente vai conseguir o papo bem mais rápido, tá ligado? E além do hack do armamento, a gente também pegou aqui o passo flash, tá ligado? Que é basicamente esse teleportinho daqui, tá ligado? Então vai ajudar a gente bastante o passo flash e também aqui o hack do armamento, tá ligado? Mas bora pro que interessa, meu parceiro. Vamos upar agora, meu irmão Doutor. Mas antes de upar, meu parceiro, já deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de passar na descrição. E tá entrando no nosso grupo do Roblox no nosso episódio do Discord, tá ligado? E, mano, falar pra vocês, cara, eu vou trocar minha raça aqui no Blocks Fruit, tá ligado? Deixa eu, inclusive, ver aqui qual que é o nível da ilha que a gente precisa aí, mano. A gente vai pra Skype ao nível 150, mano. Provavelmente essa ilhazinha daqui deva ser nível 65, tá ligado? A ilha que a gente... Ah, eu não sei que nível que é, mano. Deixa eu tá dando uma olhada aqui, tá ligado? Vai ser bem mais de boa. Inclusive, o passo flash ajuda bastante a gente, mano. Deixa eu ver que nível que é esses caras aqui. Nível 90, mano. Se eles são nível 90, tá ligado? Acho que a ilhazinha da Alabasta deve ser nível 65 mesmo, cara. Inclusive, a gente tá quase upando aqui, né, mano? Só faltam 8 nivezinhos aí pra gente tá pegando e indo para Alabasta, tá ligado? Mas enfim, meu parceiro, mano. O que eu quero fazer hoje, meu parceiro, é talpando, né, logicamente. E também, cara, eu quero pegar, mano, a nossa raça, mano. Pra ver o que vai vir, tá ligado? E por favor, mano, que venha um mink, cara. Mano, vem qualquer coisa, tá ligado? Vem mink ou outra raça lá, que é a Skype, né? Que a gente consegue pular mais alto, mano. Mas, mano, por favor, só não vem shark mesmo, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? Porque não vai compensar, cara. Eu tô de ice, mano. Pra que eu não vou ganhar shark mesmo? Pra nadar na água, se eu tô de ice, tá ligado? Eu nem caio na água, mano. Não vai ter sentido, tá ligado? Por favor, mano, que venha mink ou Skype, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? Acho que venha, mano. Tomara que venha mink, cara. Sinceramente, mano. Que venha mink, mano. Perfeito, tá ligado? Mas se não vinha também, aí complicou um pouquinho, né, mano? A gente vai gastar aqui 100 quentes à toa, tá ligado, mano? Se não vinha raça boa, mas se vinha shark, vai complicar demais, cara. Inclusive, mano, deixa eu ver qual que é a ilha que a gente tá upando o cara. Que eu nem lembro, mano. Ela foi aqui pra esquerda, né? Ela foi ali na frente, cara. Tô dando uma volta no bagulho todinho aqui, mano. Essa bota chegando na ilha, velho. Se eu não me engano, cadê? Ali ela fica pra lá, né? Fica naquela direção ali. Mas a gente tá indo lá, né, mano? A gente tá com o spawn point lá. A gente vai pegar a nossa raça, tá ligado? Não, eu tô falando coisa por coisa, não é mais fácil, mas enfim, mano, doutor. Inclusive, cara, deixa eu desativar aqui o hack, mano. Que não precisa a gente tá com aqui o hack ativado 100% do tempo, tá ligado? E, mano, tamo aqui com o hack na forma 0, tá ligado? Na forma 0 ou é a forma 1, mano. Que é só nos braços, tá ligado? Depois ele se junta aqui nessa partezinha daqui. Depois aqui no negócio aqui. Depois na cabeça. Depois nas pernas. Depois nos pés. Enfim, meu parceiro. Vai demorar pra caramba aí pra gente pegar o hack máximo, mano. Uma coisa que a gente vai fazer, cara, é ver se realmente dá pra pegar aí o hack do armamento, tá ligado? Dá pra upar ele com espada, tá ligado? Porque, pelo que eu vi, mano, a galera falou que só dava pra upar ele, tá ligado? Que é um estilo de luta, mano. Mas vamos testar aí se dá pra upar com espada, tá ligado? Quase que eu deixo essa reforma de novo, mano. Vamos ver aqui em Race Hero. E, mano, vamos pegar a nossa raça agora, meu parceiro. Por favor, que venha uma raça boa, mano. Demo boi aqui, compramos. E, mano, peguei Mink, cara. Meu Deus, mano. Muito bom, cara. Peguei logo a raça que eu tava querendo, mano. Agora a gente consegue andar mais rápido, tá ligado? Vai ser bem mais de boa. Que a gente não vai precisar de tanta energia assim pra tá chegando perto dos NPCs, tá ligado? Mano, agora a gente virou um coelhinho, cara. Olha que da hora, mano. Peguei Mink V1, cara. A gente só consegue um papo V2 aí no segundo mundo, cara. Mano, esse evento de Natal ajudou muito, tá ligado? Esse evento de Natal aqui ajudou muito. A gente tá upando, mano. Demos de chance refund. Pegando raça Mink, tá ligado? Mano, a gente ainda vai pegar acessório depois, mano. Melhor evento impossível, tá ligado? Melhor evento impossível, mano. Só o dos Bones, eu acho. Que a gente conseguir aí. Tá pegando aí fruta, tá ligado, mano? Com os Bones. Mas enfim, meu parceiro. Tá perfeito, mano. Esse evento de Natal, tá ligado? Vamos pegar mais um NPCzinho aqui. E cara, parece que eu tô dando mais dano, mano. É uma impressão minha. Enfim, meu parceiro. Vamos ativar aqui o hack do armamento. Pegando essa espadinha aí. Toma aqui, meu doutor. Toma aqui, meu parceiro. Agora nós temos o hack do armamento, cara. Estamos de mim, meu doutor. Então tu vai ter que me respeitar, tá ligado? Vou falar pra vocês que em comparação com os primeiros vídeos, tá ligado? Nesse continho aqui onde a gente vai pegar tudo, mano. Nesse vídeo daqui, tá ligado? A gente já tá bem forte, mano. Viramos espadachim e estamos com uma fotologia, mano. Perfeito, cara. Falar pra vocês, mano. A sorte está do nosso lado, meus amigos. A sorte está do nosso lado, mano. O que a coisa tá faltando pra mim agora é um acessóriozinho, tá ligado? Vou pegar um acessóriozinho, mano. Acho que eu realmente vou pegar do lado dela basta, né? Porque eu acho que pra gente juntar 250 aqui, vai demorar bastante, né, mano? Acho que o dela basta deve ser melhor, tá ligado? Mas pelo que eu me lembro, mano. O acessório de lá custa 300 mil, tá ligado? É caro pra caramba, filho. Mas, mano. Querendo ou não, vai ajudar a gente bastante, tá ligado? Mas pensa agora, cara. Tem outro acessóriozinho que a gente consegue pegar, que é lá em Marineford, que é uma capinha, tá ligado? Eu acho que a gente vai pegar aquele acessório, mano. Porque se eu não me engano, ele custa aí de 10 mil a 25 mil, mano. Alguma parada assim, tá ligado? Por precaução, mano. Vamos ficar na ilhazinha aqui, né? Juntar 25 mil. Depois a gente vai lá ver se o acessório realmente é 25 mil, tá ligado? Se ele dá pra gente comprar ou não, mano. É, mano. Me lembrei de uma coisa, cara. Falar pra vocês, mano. Pra gente derrotar ali o Buggy, vai ser impossível, tá ligado? Porque eu tô com meus chatos de sword, mano. E pra quem não sabe, mano, o Buggy tem simplesmente a fruta da Chop, né? Que é uma fruta que não leva nenhum dano de espada, mano. Então vai ser complicado aí a gente dar dano de espada nele, mano. Mas será que porra aqui do armamento eu consigo, cara? Tomara que sim, tá ligado? Porque senão a gente vai ficar sem derrotar o Buggy aqui, né, mano? E uma coisa que eu vi é que não tá dropando mais Candy, né? Por algum motivo, cara. Ó, ele não sofre, mano. Ele realmente não sofre dano de espada, tá ligado? Nenhum ataque aqui. É, mano. Ele não sofre dano de espada, cara. E ele tá muito forte pro meu nível ainda, cara. Meu Deus, mano. O que é que ele vai fazer agora, cara? Ele vai ter que sair daqui da ilha sem tá derrotando o Poids, né, mano? Infelizmente, tá ligado? Aí quando ele chegar lá em Alabasta, mano, a gente vai. Junta mais Candy da Red Status de novo. Coloca tudo de fruta. Só pra não ter que derrotar aqui o Buggy pelo menos uma vez, tá ligado? Só pra colocar no currículo aí, tá ligado, mano? Fazer o currículo lá e colocar lá. Mano, joga o Blocks Roots e derrotei o Buggy com uma vez, tá ligado? Mano, só pra isso mesmo, tá ligado? Porque, meu parceiro, com espada aqui não vai dar não, mano. Ó, dropou Candy, mano. Inclusive, acho que ele não ia dropar mais não, mano. Ainda bem que dropou, tá? Mano, outra coisa boa da gente ter pegado o Mink aqui, que eu esqueci de falar pra vocês, é que simplesmente, tá ligado? A gente consegue aqui gastar menos energia, mano. Com um dashzinho, tá ligado? Gastar menos energia do que se eu tivesse sem o Mink, tá ligado, mano? Por algum motivo. Porque esse daí é um dos efeitos do Mink, tá ligado? Além da gente dar um dashzinho mais longo, vamos dizer assim, tá ligado? Mais rápido. E correr mais rápido, mano. A gente também aí reduz aí o uso da nossa energia, tá ligado, mano? Tá bom, cara? Foi a melhor raça que a gente poderia ter pegado aqui, né, mano? Sem dúvidas, mano. Tô parando pra pensar aqui agora, cara. Se a gente não tivesse dado, sei lá, três status refund, mano, a gente já teria pegado aí o acessório, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito nisso, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Dei tantos status refund aqui, mano? Se a gente já poderia pegar esses candyzinhos que a gente gastou em status refund, mano. Pegando aí já o acessório, né? Mas, enfim, né, mano? Eu tô passando a passada, mano. Bora focar aqui no que a gente tá fazendo agora, tá ligado? Infelizmente, eu tenho como voltar os nossos candy, tá ligado? A gente vai ficar aqui mesmo, farmando mais candy e pegando as coisas, né, mano? Só até bom, cara, que a gente é mais rico, tá ligado? Tem mais título, meu parceiro. Porque nós é o YouTube, tá ligado? Mano, tem que ter título, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Enfim, né, mano? Bora um par aqui, meu parceiro. Tá precisando, hein, mano? Tá quase 68 aí, graças a Deus, tá ligado? Mas vai demorar um pouquinho ainda, tá ligado? Mano, falar pra vocês que estão me dando vontade aqui de girar uma fruta, cara. Só pra ver o que vem, tá ligado? Porque quanto mais nível a gente tiver, mano, mais a fruta vai ficar clara, tá ligado? Então eu tô pensando em girar um frutinho ainda, mano. Vai que vem uma light, tá ligado, mano? Sei lá, uma vem, não, tá ligado? Uma vem não é da hora pra upar, né, mano? Enfim, mano, eu acho que eu vou girar realmente uma fruta, cara. E o que vem é, é lucro, tá ligado? O que vem é lucro, né, mano? Por favor, só não venha nenhuma daquelas frutas, né, mano? Ruim, tá ligado? Inclusive, eu acho que eu vou estar girando lá no servidor público. Daí, se eu não gostar da fruta, tá ligado? Eu posso dropar pra alguém, né? É melhor do que eu pegar a fruta aqui e não gostar da fruta, jogar no chão e sumir a fruta, tá ligado? Pelo menos lá no servidor público, mano, a gente consegue dropar a fruta pra alguém que tá precisando, tá ligado? Independentemente se a fruta é boa ou ruim, tá ligado? Se o cara não tiver fruta, mano, vai ser da hora, tá ligado? E, mano, se a fruta for, sei lá, uma Loguia tipo um Smoke ou uma Flame, mano, vai ser da hora pro cara, tá ligado? Mas se bem, mano, que eu acho que se vier uma Flame, eu acho que quem vai pegar sou eu, mano. Falar pra vocês, cara. Se vier uma Flame, eu acho que eu pego, porque ela tem voo, tá ligado? Então, resumindo, cara. Eu vou trocar minha fruta Loguia aqui se eu pegar alguma fruta que tem voo, tá ligado? Se eu não pegar nenhuma fruta Loguia que tenha voo, cara, eu não vou trocar, tá ligado? A não ser que eu pegue uma Dark, tá ligado? Mas aí, mano, se eu tô usando as Loguia pelo efeito Loguia, mano, não vai compensar, né, cara? Então, realmente, se eu vou pegar aí uma fruta, se vier alguém que tenha voo, mano. E, por favor, que venha alguém que tenha voo, tá ligado? Mas, se eu queria Light, tá ligado? Aquele voo rápido na Light, mano, ia ajudar demais, cara. Mas, enfim, né, cara? Querendo é poder, né, mano? Mas, é, é, fazer o que, né? Fazer o que, mano? Vamos continuar upando aqui, que tá quase saindo daqui, cara. Ainda bem, cara, ainda bem, mano. Eu não tô aguentando mais essa ilha, cara, sinceramente. Peguei nível 66. Só mais dois niveuzinhos aqui. Acho que se eu pegar... Mano, faltou seis quests ainda, tá ligado? Porque a gente só upou 10 mil de XP aqui a cada bagulho, né, mano? Então, vai demorar um pouquinho ainda, mano. Seis questszinha, acho que a gente vai rapidão, tá ligado? É firme, meu parceiro. Bora o palogo aqui, né, mano? Finalmente, mano. Só falta um niveuzinho pra gente tá saindo dessa ilha daqui, cara. Pronto, pegamos aqui. Ah, tá. Eu acho que eu já falei que eu peguei o nível, né, mano? Peguei mais um... Na verdade, eu vou ter que fazer mais duas quests, né? Eu acabei esquecendo o cara que quer que salva 10 mil de XP. Ó, meu Deus, cara. Eu quero ir embora daqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aí, mano. Finalmente, só falta uma questzinha agora, tá ligado? Só falta derrota esses quatro aqui, mano. E já era, meu parceiro. Só derrota eles aqui. E a gente já upa aqui e meteu pra essa ilha, mano. Não aguento mais ver esses piratinhos aqui, meu parceiro. A gente passou aqui, mano. Um bom tempinho, tá ligado? Mano, finalmente. Peguei aqui. Inclusive, peguei 71 candies, né, mano? Entendi bastante candy. Muito rápido, tá ligado? Pra quem tava com, sei lá, mano. Com zero, tá ligado? Inclusive, eu queria derrotar o Boyz aqui, né, mano? Mas eu precisaria derrotar ele aqui com o estilo de Lutou Fruta, né, mano? Enfim, Boyz. Você vai ficar por aí, tá ligado? Você vai ficar pra próxima, meu parceiro. Só depois que não vai derrotar a tua, mano. Inclusive, eu não vou nem comprar essas espadas desse lugarzinho aqui agora, não, mano. O que eu quero fazer agora, cara? É simplesmente tá vendo quanto que custa a frutinha, tá ligado? Antes de a gente ir pra lá abaixo, tá ligado? Se tiver caro, mano. Se tiver caro, eu não vou comprar, tá ligado? Porque a gente tá aqui com 77 mil, mano. Mas se tiver aí, sei lá, tipo 30 mil, tá ligado? 30 mil pra baixo, mano. Eu compro a fruta, tranquilo, tá ligado? Mas se tiver mais caro que isso, mano. Felizmente, tá ligado? Felizmente, vai ficar pra próxima, né, mano? Eu quero pegar só pra ver se eu ganho outra Lugia, mano. Mas acho que vai vir, sei lá, mano. Uma Bomb, tá ligado? Acho que minha sorte acabou, né, mano? Com um bagulho de fruta, cara. Logo na primeira que eu girei, eu já peguei logo um Ice, tá ligado? Uma Lugia Ice, mano. Acho meio difícil vir vir e vir e vir outra fruta boa, tá ligado? Mas enfim, né, meu parceiro. Vou chegar aqui na Jungle logo, mano, pra estar girando aqui a nossa frutinha. E me desejem sorte, né, mano? Inclusive, cara, eu acabei esquecendo, né, mano? A gente vai girar lá no servidor público, cara. Vamos salvar Spaw Ponte aqui, logo nessa ilha. Porque a gente entra no servidor público e gira a frutinha lá, né, mano? Porque se eu não quiser a fruta, eu dou pra alguém que tá lá, tá ligado? Enfim, meu parceiro. Chegamos aqui no servidor público, mano. Deixa eu ver aqui qual é o nível desses caras daqui, cara. Mano, eu sou nível mais baixo daqui, né, mano? Então acho que esses caras daqui já estão meio fados, né, mano? Falar pra vocês, acho que esses caras já estão com fruta e tudo, né, meu parceiro? Mas enfim, mano, vamos ver aqui no Blocks Fruteria. Vamos ver o que é que vem aqui, né? Se alguém quiser uma frutinha ou drop, mano. Mas se ninguém quiser, aí eu não posso fazer nada, né, mano? Tá 28 mil, cara. Tá mais barato aqui do que 30 mil, né, mano? Vamos ver, por favor. Vê uma longuinha boa, mano. Por favor, cara. Uma longuinha boa, cara. Mano, fruta da Chop, cara. Meu Deus, né, mano? Acho que tem aqui, cara. Pelo amor de Deus. Acho que vou usar a fruta da Chop, cara. Pelo amor de Deus. Tô com a longuinha aqui. Mano, fruta da Chop, fruta da Chop na Jungle. Chop na Jungle. Mano, acho que os caras é gringo, né, mano? Beleza, mano. Falei aqui, já fiz aqui uma fruta daqui. Meu parceiro, depois dessa, mano, vai até encerrar o vídeo, tá ligado? Não vai ficar por aqui, mano. Eu achei que ia pegar uma longuinha boa. Peguei o quê, mano? Peguei uma fruta da Chop, tá ligado? Mas fazer o quê, né, meu parceiro? Fazer o quê, né, meu doutor? Ah, meu Deus do céu. Você quer peitar eu mesmo, mano? Eu tô bolado, cara. Você só me peitava antes, né, mano? Porque eu tava fraquinho. Agora que o pai tá bolado, filho, ele não aguenta não, filho. Mas enfim, meu doutor, eu vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E também não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, mano. E no nosso grupinho do Roblox, que vai estar aí na descrição, fechou? Mas então é isso, meu parceiro. Até a próxima. Valeu. Falhous. E fui, mano. Tomara que na próxima eu pegue uma fruta melhor, velho. Falar pra vocês. Mas tá aí, meu parceiro. Fui.